Era muito bom nós ganharmos já em casa, para irmos com mais segurança para o jogo na Roménia e com certeza que vamos fazer tudo o que tiveram a seu alcance para conseguir ganhar este jogo. Temos tido estes bons resultados nos últimos jogos, nos dá uma grande motivação para este playoff e agora nós temos que ter na cabeça que temos que ganhar e fazer o melhor possível. Estamos a dois passos de conseguir ir ao Euro, uma coisa que nunca tinha acontecido antes claro que esta equipa está motivada, merece estar lá e com a união que nós temos do grupo estou ciente que vamos conseguir fazer isso feito. Eu acho que o público é uma peça fundamental, claro, e se nós tivermos o apoio deles e quantos mais melhor sem dúvida que nos vai ajudar a ter uma motivação maior para ganhar o jogo. Vai ser um jogo que elas vão entrar para ganhar, até porque o primeiro jogo vai ser cá em Portugal e é importante para elas entrarem fortes, mas nós também vamos tentar quebrar isso e vamos fazer o nosso jogo, seja a Roménia, seja outra equipa, outra seleção abaixo de nós mas sabemos que vai ser um jogo muito difícil porque também jogámos com elas no Mundialito e temos isso na cabeça. Eu penso que muitas vezes quando o jogo se torna muito difícil, eu acho que nós vamos buscar força ao público e isso é muito importante, ou seja, o apoio deles e pelo facto do primeiro jogo ser cá em casa. Qualquer jogadora gostaria de estar no nosso lugar e tudo vamos fazer, não só por nós se não também por todas as que estão fora e também por esta equipa técnica que muito tem feito.